Bom dia galera do Pinho da Pecuária, tudo jóia com vocês, aqui é o Rodolfo, estamos com um vídeo novo aqui hoje, olha, bom dia meu amigo, tudo bom, tudo jóia, como é o nome do senhor, meu nome é Lazo Pereira, da Silva e eu sigo Lazim, Lazim, tá com quantos anos hoje? 63, 63 e tá firme na luta aí hoje, tamo aqui firme no batente, aí aquela jogada, olha, hoje vamos mostrar para vocês uma puxada de leite igual antigamente, né puxa do latão aí ó aí ó vai tirar um leitinho também primeiro né aí ó aí eu vou mostrar aí a vida para ele então a oi a tatar da ganeada também eu gosto da ganeada também Vez em quando come um franguinho caipira e é bom né? Tem que ter né? Você dá cana para elas? Ah você mistura Você está tirando leite de quantas vacas? É, três vacas só Três? Dá para ter até uma bainha para pôr os zerrinhos lá né? É, tem uns zerrinhos É coia vaca E olha, dá uma mojimba, olha que beleza Essa aí? Zerrinho de arsinha Oh Ah, está machucado o peito dela Aí não, a gente fica brava Mas é molinha para tirar É molinha É uma velhinha para tirar A vinda inteira mexeu com as vaquinhas ou não? Ah, vou falar para você Estou mexendo no leite faz um Entro leitecina e leite há uns trinta anos Trinta anos está no ramo aí do leite Trinta anos Tem né? Ah, você está trabalhando na medicina aí junto com o São Paulo É, depois eu... A linha para trás do morro lá Ah, você puxou o leite lá também né? Eu puxei E daí não sai do cabelo Ah, puxava até no trator também Puxei Ah, então vai uns trinta anos O senhor está no ramo do leite aí né? Mas daí para mais Então já viu, já viu a... como se diz Já viu o bom, já viu o ruim Já viu tudo já Hã? Já vi de tudo Hoje você acha o jeito que está a situação aí do leite? Você acha que está? Ah, o leite hoje está muito ruim né? Porque o povo acha que está ruim né? Deu uma... Uma caída no preço né? Deu Mas sabe o que quer que acostumou com a pressão né? Agora cai Aí sente um pouco né? Mas ainda dá compensa assim ainda bem Com compensa Que a turma clama mas não larga a mão né? Não é mais É Rápido de tudo de Deus Aí você vê Olha Uma vaquinha por leite Hã? Não é muito ruim não Desse tempo agora tem que estar dando delírio né? É né? Ai o boizinho soltou o Zarrinha Fema. Da onde veio esse boizinho aí? Ah, veio do Paulo? Uai rapaz, isso aí vai ser bom soltar a Fema então. Vai ser bom. Lá no Zezinho do Graia tem um lá, irmão dele, né? É, eu vi mesmo lá, eu vi de seteira, eu vi igual as Goiás. Então tem lá, lá eu acho que ele já tá com umas oito ou dez Fema lá. Tem um pinhado já. Do outro boi, sabe? Agora dele já tá soltando também Fema. Eu acho que da mesma raça. É, vai ser parente dele, foi do Paulo, hein? É. Aí ó, o Bardão tá bufando. Vai ser parente, é parente, se não for irmão. Tem. Porque o da lá é bom pra soltar a Fema. É, o Belezaura. Tem um zipe bonito aí também, vai. Amarelando. E aí, galera, tamo aí no Servão, aí ó. Ó lá, na cidadezinha. Uma Goana correndo, bonita aí, ó. Repressão lá embaixo, ó. Aí ó, o Bardão de leite, Belezaura. Ainda deixa um pouquinho. Um pojinho pra um bezerro, né? Bezerro. Aí ó, zera bem na caixão radinho aí, pra vijar a fazenda. Tancão de leite tá aí, ó. Quais litros esse tancão aí? É 1.600. Ah, uh, uh, mas vai criada. Ó. Um pouco de leite, né? O Márcio já pôs um pouco. Ah, o de tamanho? Ah, uh. E aí, mas tem, tem fuente na mão, né? Ah, uh, 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 uh. Diminuiu muito, né? Ah, diminuiu muito. Mas não tem ração, o povo por causa do leite mingou e corta a ração, né? Aí não dá muita ração. Vai, aí não dá leite. Aí cai a produção também. Cai a produção também. Aí pra você ver. Aí, mas quando você puxou lá por um redondo, a gente puxava bastante, né? Já puxava, né? Já puxava, né? O cavalo é um pouquinho, né? É. Minha azita que tá ali no cavalo. O cavalo, né? Aí, já puxou muito leite, já. Ah, já puxou. Mas deve ter caído também a quantidade de leite de laticínio, né? Já caiu, com certeza. Eu não ganhei leite baixar na seca. Eu nunca vi. É o primeiro ano. É o primeiro ano que baixa na seca. É o primeiro ano. Sempre sobe, né? Sempre sobe. Dá pouco leite, mas dá mais dinheiro. O povo fica suspeito. Ah, entendi. Agora, quando baixa assim, a turma sente muito, né? Ah, sente. Aí, se você parar a calinha, você vai mexer, vai aumentar o retiro ou não? Aí, vai tirar a leite de Sazwak e Zelandela, tem mais um para dar cria aí, né? Ah, fica por roda aí mesmo. Aí, fica por roda para comprar certo mais umas duas, né? Ah, e menta um pouco o retiro, né? Ah, mas aí você fica mais cegado também. Ah, com certeza. Dá leite é complicado. Dá dor de cabeça, não é não? Só dá dor de cabeça. Ah, cadê o leite vem errado. Dá uma farda leite. Algum, assim, põe água. Põe água também? Ah, que graça. Já deu, até aqui não. Mas, vez em quando tem algum. Vez em quando parece uns de hora, algum termicínico que faz na vaga, né? Aí, já paga mais barato daí, né? Pago. E já, já vindo, o vaticínio tá muito invado hoje, né? Tá, ficou diferente, né? Ah, ficou. Boa. Qualquer coisinha dá no zico, né? Primeiro dá sossegado, cê... Não tem tanto cheiro, né? Hoje estão escorrendo os leite, né? Também tá escorrendo, né? Olha que beleza. Ah, tá bom do leite e a vaquinha. Aí, ó. Aí, ó. Recolhi, ó. As outras dúvidas da sorteira pra tratar dela, só que belezinha. Tem umas quatro vaquinhas já dá pra... já dá pra manter a despesa boa, até. Aí, ó. Aí, ó. Pode dar pra ir logo. Ahn... E é boa de raça, olha essa aqui que belezinha. Então, velho. Cê deixei comendo aí daí. Agora eu deixei comendo aqui. E vou guardar só o leite. Aí, ó. Beleza. Tão tratada pro arcado agora? Vamos. Aí, ó. Aí, ó. É a carreta do que puxar no trator? A carreta puxar no trator? A carreta puxar no trator? A carreta puxar no trator? Aí, vê. Mas, ó, vim em dia o trator... Ah, trator nem... Ficou a carreta. Trator dá muito gasto? Ah, trator não dá o duro e você aguentar em cima dele. Ah, entendi. Lerdo, né? Lerdo. Choco demais. Aí, a banheira vai agarrar pra você. Olha ali. Ah, piora aí. Ah, mas tá uma porcadinha minha gorda já. Ahn... Ahn... É. Ahn... Ahn... Você põe um mil com soro pra ir comer. Ahn... Se cê põe um mil com soro pra ir comer. Ahn... Entendi. Ahn... Tem que hostigar um... Um pulado... Agora não já comeu. Já comeu tudo, já. Já comeu. Aí, ó, galera, ó. Ó, o puercado tá tratado agora. Tá tratado. Ó, galera, tem até uma casinha de João de Barra aqui pra... Os passarinhos chocar, olha que bonito, ó. Se lá não cê vai um pedaço, cê vai ir lá dez. Agora nós vamos lá buscar o leite. Né, que ele puxa leite, é igual antigamente, ó. Também é de carroça, né. Hoje nós vamos de... Camionete. E aí, galera, que vista que ele tem, hein. A roça dele aqui é maravilhosa, né. Olha que vista. Ó o servão lá no fundo, ó. E o servão cresceu, na verdade. Represão ali, bonito, ó. Então, vambora puxar o leite lá, que a turma tá esperando, né. Aí, ó, agora vamos lá fazer uma puxada de leite agora. Tem quantos fornecedor pra riba aí, que cê tá buscando agora? Vai, rapaz, vai. Vai que não tem fornecedor. Ô, louco. Tem, tem bastante então, né. Ah, tem uma plaquinha aí. Tem vinte e um mesmo, né. Vinte e um aí, ó. Aí, ó, marca o leite da turma. Então, pega bastante leite. Vou filmar o cê saindo aí, né. Depois eu entro dentro aí com cê. Ah, cê vai aqui? Vou junto com cê aí, ó. É, vamos lá, hein. Vou mostrar passo a passo aí, como é que é puxar de leite pra turma aí. Aí, galera. Vou junto com ele no carro aí, ó. Vou mostrar pra cê aí como é que é a vida do puxador de leite aí. Ah, cê, cê tá, vamo embora puxar o leite, né. Vamo embora. Ahn? Vamo embora. Ô, 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 ô. Vamo viajar. Aí, ó. A vida inteira essa batida aí. É, a vida inteira essa batida. Boa, galera. Cê, cê. Aí, galera. Vamo indo puxar o leite aí junto com o Lazinha. Trinta anos puxando leite. Mas, alguns dias tudo tá acabando a linha, né. Ah, tá cabrugado. Porque diminuiu muito, não tá compensando mais, né. Aí, ó. Aí, ó. É, pra cê ver, a vida é feita de relacionamento, de amizade, ó. O vizinho dele aí vai deixar uma caneca de leite pro vizinho dele, ó. A vida inteira que passa aí deixa o leite pro vizinho. Aí, que belezura, gente. Então, na primeira parada aqui, já deixamos um leite aqui. E vamo pra próxima. Aí, galera. Vamo pegar um leite dentro da cidadezinha agora, ó. Ó o rio aí, ó. Aí, galera. Paramos no primeiro retinho aqui. Agora, pra pegar o leite aqui, ó. Bom dia. Bom dia. Cê tá bom? Qual que é o nome do senhor? Luiz Inácio Moreira. Quantos anos? Setenta e dois. Setenta e dois. Tirando leite. Ó, ó. Tinha um atãozão com as cheias, beleza? Ó. Pra quantos anos você tinha leite? Ó, mas desde os dez anos. Desde os dez anos? A vida inteira tinha leite. Aí, que beleza. Tinha leite pro bosta. Tem ajuda a despejar o leite aí, ó. Beleza. Já pegamos o primeiro leite. Fica com Deus, então. Amanhã tem cedinho leite, hein? Vai com Deus. Aí, galera. Segunda parada aqui no outro retiro aqui. Pra nós pegar o leite também, ó. É. Leite Jair Lopes. Jair Lopes. Jair Lopes. Ah, já tem até a pedrinha. Deixar aí, já. Pra você passar e pegar. Ah, tudo. Tudo juntadinho. Aí, ó. Esse tá com quantos litros? Vinte e cinco litros. Vinte e cinco litros. Tem esteira e tem as delas. É. Tem um oce que leva. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Pegamos o segundo. Produtor. Fica com dourado aí, ó. Tá pronto. Vamo guardão. Vamo guardão. Vamo guardão de Deus. Aí, ó. Já marcou aqui, ó. E aí, galera. Chegamos no outro produtor de leite aí, ó. Vamo pegar o leite dele aí, ó. Tá trabalhando lá. Amanhã não trata o barulhão, ó. Tão tirando bem leite. Tá. Aí, que beleza. Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro. Ó o latãozão de cinquenta litro. O homem tá reforçado, ó. 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 A bocada é escura. Mas aí, quando tá cheio assim, você troca o latão. Não troca. Aí, ó. Aí, ó. Deixa o outro pra ele aí, ó. Aí, vamo guarda pro outro vídeo agora. Ó o doutor. Salve, hein. Hã? É. Aí, ó. Marcando o leite do homem aí, ó. Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro. Vamo pro próximo produtor agora. Meu, ó. Vamo indo pro próximo produtor pegar leite. Na sorte de eu. Aí, ó. Vou abrir a porteirinha aí, pra nós chegar na propriedade aí do amigo. Que vocês tão achando e tão gostando. Da vida do homem do campo, na puxada de leite, galera. Olha que beleza. Aí, galera. Chegamos aí no outro. No outro produtor. Ó, João. Cadê o leite, João? Chegamos aí no João aí, ó. Ó, ó, ó. E eu e o Lazinho que tão na puxada de leite hoje aí. Ah, vai nada. Tão gravando o vídeo aí, junto com o Lazinho, oi, João. Tão gravando o Lazinho, oi, puxando o leite aí da turma. Aí, que beleza. Aí, ó. Ó, ó. Encheu o latão, ó. Aí, ó. Pegando o latão com o leite. Ó, ó. Quarenta e três aí. Já tiramos o leite aí, já. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Já tiramos o leite aí, já. Um beijinho. Bom dia. Aí, ó. Ó, paramos aqui. Sem um trato aqui pro companheiro, ó. Aí, ó. É. Bom dia, senhor tá bom? É, senhor. Como é que é o nome do senhor? Sérgio Pereira. Sérgio Pereira. Tá com quantos anos, Sérgio? Tô com sessenta e seis. Sessenta e seis anos. Tá firme aí na lida. Tô firme na lida. Aí, ó. Tô sempre um tratinho pro seu amigo teu aí, ó. Tô. Aí, ó. Beleza? É verdade. O negócio é amizade que é bom, não é? É, amizade é uma beleza. Amizade manda muito, né? Manda. Ah, ó. Cê tinha leite também, não? Tiro de uma vaca eu tiro. Tiro de uma vaca também. É, mas agora tá sorteira. Agora não tá dando leite. Ah, não tá dando leite. Mas quando cê tá tirando aí cê põe na linha aí também. Põe, eu põe um golinho. Aí, beleza. Ah, ó. Tá vendo leite, senhor? Agora não. Ó, vou botar aí. Ô, Sérgio, fica com Deus, tá, viu? Hã? É, Jesus. Aí, ó. Falou. Ó, vamos moar pro próximo do tour agora. É. Aí, galera. Vão indo pro próximo do tour de leite agora, ó. Aí, ó. Chegamos a pegar o outro leite aí da galera. A turminha tô lá. Ô, vamos moar de amanhã! Fazer frango? Ah, mas também vamos falar aí mesmo então. Aí, ó. Vamos pegar o leite aí, ó. Vamos pegar o outro leite ali na estrada ali na frente, ó. Ó. Aí, ó. Galera, ó. Parou lá na outra. No outro produtor de leite. Aí, mostrar pra vocês o Ribeirão aí, ó. Aí, que bonita. Ó, que aguão, né? Ó, lá, ó. Bambuzira aí, ó. Bonito demais a represinha lá na frente. E aí, ó. Esse aí do Zé Carlos? Esse do Zé Carlos. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, já marca escrito de quanto deu? Dezessete litros. E aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Como é bonito do mundo, ó. Ó aí. Ó aí. Ó aí. Ó aí. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Pro vizinho. Olha que aguão. Aí, ó. Eu vou marcando. Quatro? Seis. 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 Tá vingando, né? Aí, né? Vambora. Mais um, gente. Aí, o motoqueiro passou rasgando. Galera, vamos pegando mal leite e laço. Aí, o bocado é escuro, né? Ah. O bocado é escuro. Doze litros. Doze litros. Cansa de descer e montar na caminhoneta. Abre a porta e fechar. Hã? Abre a porta e caminhoneta. Aí, o bocado não é fácil, não. Aí, ó. Vamos despejando leitinho aí, né? Senhor Deus. Aí, galera. Ó que estradinha bonitinha. Tamo aqui no bairro da água quente. Puxando leite aqui com o lazinho. Trinta anos na profissão de puxador de leite aí. Tira leite, mexe com leite. Beleza. Trinta dias, né? É. Trinta anos, né? A turma veio um dia. É uma coisa, né? Agora, trinta anos na jornada, não é brinquedo, não. Não, não é. Aí, galera. Agora chegamos no... Aqui é o final da linha. A gente volta pra trás e catando uma turminda, né? Aqui é o ranchinho. Aqui é a paisagem pra vocês virem, ó. Ó, que bonito, ó. Água quente. Entendo dentro do currar aqui pra pegar o leite aí, beleza? Tem que pegar o leite. Tem que pegar o leite aí, ó. E aí ó e vamos pegar o leite da galera e a lida continua galera na puxada do leite nas ordeus aí ó o sítio aí do nossa amiga aí e olha o jacuia a natureza bonita oi oi e o parembro tem para ver o jacuia daqui não estão ficando manso né E aí galera vamos pegando um leite agora aí ó e aí e aí e aí e aí galera chegamos aqui ó para pegar mais um leite do reprodutor aí ó aí ó vamos lá beber um leitinho o leite tá barato né pega e bebeu o leite meu lá aí galera vamos lá no buscar o leite aí galera passando o retiro do companheiro que vamos beber um leitinho agora ó ó oscumou na rega aí ó eu bebi uma caneca e uma aí ó acabou terminou que terminou tchau leite aí agora já vamos levar embora e agora falta falta com a venda aí ó chegou mais um leite aí para nós aí ó galera agora chegou a falta um aí ó e aí galera então no urte pegado de leite agora com a vida deu esse 32 e agora encerrou tem bem mais ruim agora vamos pegar lá no tanque aí beleza e ó está dando água quente riacho lá embaixo e aí e aí e aí e aí e aí e aí você chegou puxar de caminhão já leite não a puxar de caminhão também pera aí o larzinho está contato já puxou tá de caminhão lei então já puxei caminhão no trator a de trator também também já chegou puxar com as litros de assim quando a época boa mil e 2000 litros 1.200 litros, aí puxar no trator Puxar no trator, puxar na caminhoneta Gão F1000 Mas nessa aqui mesmo eu já cheguei a puxar, dá duas viagens Ah, dá duas viagens Vai ter um Arthur e volta, depois ele despeja e volta Vai reto A caminhonete gasta menos que o trator? Essa caminhoneta aqui O trator até não gasta muito, mas o conselho dele é mais caro Se quebrar Se quebrar daí você fica Aí você fica quebrado também E a F1000? A F1000 gasta mais óleo Gasta mais óleo também, fica mais caro Tem que ser bastante leite Manutenção mais caro Vamos botar uma partinha, então Vamos botar o leite no tanque Essa estradinha gasta mais pouco Essa estradinha é mais econômica Bandeirinha, né? O conselho também é mais barato E é rápido também, né? É rápido também Você vê O conselho na estradinha é baratinho Caro isso, né? Aqui é caro Aí galera, estamos chegando de volta Isso é bem balado Aí galera, chegamos aqui Vamos despejar no tanque agora Aí depois o caminhão vem em busca Aí é um pouco de foio, mas não faz tanto Até, né? Que já fica mais arco, né? Fica com a bomba lá, mas ela queimou o volamento Aí não tem que despejar na mão Põe essa tambinha, Luizinho Lá vai voar lá em baixo Aí Ah, você enrosca aí? Ah, enrosca Tá com quantas litros? Você falou por tudo, tá dando mais ou menos? Então, aí tá aí Três, seis Sete, quatro, três e cinquenta Três e cinquenta litros 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 Ah, tá dando mais um pouquinho Três e cinquenta litros Mas a turma deu uma desanimada com o leite O senhor tava falando, né? Ah, deu uma desanimada Você chegou da... Ah, tá indo na hora de mil e duzentos litros Mil e duzentos litros Mil e cinquenta, mil e duzentos e cinquenta Voltou pra trezentos e cinquenta É, abaixado o leite de um Abaixado o leite, desanimou o produtor, né? É Mas sabe que tem provisão de mil e hora ou não? É Difícil, né? Por enquanto, não Por enquanto, não Essa turma aí que vem do latão recebeu quantos, o senhor falou mesmo? Um e noventa e cinco Um e noventa e cinco Aí, ó Ó, ó, que vendedora Opa, né? Ah, o gasto é grande, né? O gasto é grande Não tem nada Tá espirrando lá, você já joga as tampas ali Porque você lava o latão Não, 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 não O senhor lava os latão O senhor lava os latão Ah, vá E aí, malida do senhor é bruta, né? Ah Acostuma, rapaz É, eu falo que você se apanhar um que não tem prática aqui Não é fácil, não Ah, bocado é escuro, né? Não é Até o senhor O senhor vai desocupar tudo aí Até que hora? É hora do almoço já, né? Ah, já Até pra ter Pra ter que estar tudo brantinho É, né? Saiu Saiu Na sete, né? É Já é que hora agora Não é Agora a parte é Quinze pras onze Pras dez Quinze pras dez, já Aí pra você ver É, não é Não é fácil, não Não Mas vai, estamos com saúde, vai Estamos com saúde, tá bom demais, né? É a coisa melhor que tem, né? É, não existe Dinheiro que paga É isso aí Você vai estar com saúde, você vai Enfrenta a parada, né? Enfrenta a parada É isso aí, ô Tá, o de hoje tá Tá no tanque Aí, beleza Agora já tá no tanque, liga Vai resfriar agora Aí o avocado já comeu tudo, poxa Vai assortar ela agora Eu vou assortar ela, tá? Passar, passar, passar pra pincel De tarde você não tira, não? Não, não Você passa o dia aqui na roça também? Ou depois... Só se eu for rolar a moça Ah, você volta aqui de novo Aí fica em roda aí Aí fica em roda Dorme o sono também aí ou não? Não Eu não dorme de dia Não dorme não? Não Aí fica em roda aí, zelando Mas então a lida de hoje é mais ou menos isso A lida de hoje é, terminou é desse jeitinho A semana inteira, mês de inverno Não tem sábado, não tem domingo Não tem sábado, não tem domingo Não tem gelado Ah, o avocado é escuro, né? É escuro Mas graças a Deus tá no saúde, tá? Graças a Deus no saúde, vai Então obrigado você deixando gravar aí a rotina tua aí, viu? Boa sorte Que Deus abençoe aí Tem muita saúde você trabalhar firme aí, viu? Amém Aí ó, que beleza Galera do Pinto da Pecuária Obrigado você assistir a gente aí, viu? Aí ó, mais um vídeo novo aí, graças a Deus Vocês se inscrevem no canal aí E ajudam a gente aí Que logo tem mais vídeo aí Tá bom? Deus abençoe, hein? Tchau Tchau